Melhor da Expo Inter Em rede, a TVE e a FM Cultura transmitem direto Aqui da 44ª Expo Inter do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio Hoje a chuva deu uma trégua, chuva tão esperada pelos produtores Mas pra quem visita o parque, esse sol é uma boa novidade, viu? Vou dizer pra vocês, aqui é um pouco mais no canto do parque Mas lá entre os expositores tem bastante gente circulando E isso traz toda uma alegria pra nossa Expo Inter A gente tem muitas coisas pra mostrar pra vocês daqui da Expo Inter E também pra você que tá em casa, que pode conferir uma ampla programação pela internet Hoje à noite, por exemplo, a ANC vai transmitir uma live Que vai apresentar novas raças bovinas A transmissão acontece pelo canal da Expo Inter e pelo Youtube da ANC Representantes das raças Black Hair Ford, Bravon e Speckle Park Vão debater os avanços e as potencialidades da instalação dessas novas raças de gado de corte Nos campos brasileiros A associação já realiza testes genealógicos encaminhando registros e dando segurança para os futuros criadores Todas elas são voltadas à produção de carne Então já temos material genético no Brasil das três raças O próprio Bravon é uma raça brasileira criada aqui Pra quem tem interesse em investir em pecuária de corte, em carne de qualidade São excelentes opções que estão entrando no Brasil a partir de agora Nós iremos trabalhar também com investimento em melhoramento genético através do PROMEBO Que é o Programa de Melhoramento Genético da Associação Todas as três raças já fizeram parceria com a ANC No sentido de começarem a coletar as avaliações E terem DEPs de melhoramento genético para essas raças também E agora ainda falando de gado, mas do gado leiteiro Aqui na Expo Inter, o melhor da genética, tanto na criação, seleção quanto manejo, estão em exposição A gente está recebendo aqui o presidente da Associação de Criadores do Gado Holandês Da Gado Holando, o Marco Stang A gente já tem a maior parte das premiações definidas O que ainda falta no gado leiteiro? Conta pra gente A grande campeã Oi, é um prazer falar com vocês Sim, falta a grande campeã morfológica, que sai daqui a pouco Já temos as campeãs do torneio leiteiro Já temos a nossa campeã fêmea jovem, né? Não parido E os produtores entenderam o momento E vieram um bom número de produtores Nós produtores, 140 animais inscritos E a nossa pista, o nosso concurso Estão repletos de animais morfologicamente muito bem definidos Superiores e também na produção superiores E representando dignamente a raça A gente sabe que é uma premiação, ela é importante Pelo reconhecimento do trabalho de cada produtor Mas ela também reverte em vendas e no interesse de outros produtores O que essa roseta da Expo Inter representa pra quem produz? Pra resumir, eu te digo assim É o maior marketing que um produtor possa fazer Ele não põe jornal, TV, anúncios, geralmente venda Exceto os leilões, né? Mas esse é o marketing Além da grande confraternização entre produtores Tu vê o que é o teu par Aquele que faz a mesma coisa que tu Está fazendo a sua propriedade Essa troca de informações é enriquecedora Sai-se do Expo Inter sempre um pouco melhor Às vezes é um pouco solitário o trabalho de vocês lá dentro De cada um da sua propriedade, né? Mas tem coisas que atingem a todos Como, por exemplo, a gente sabe que na questão do preço do leite O clima está totalmente ligado a isso Tanto quanto tem uma estiagem pra questão do pasto Pra questão da alimentação suplementar A gente sabe que o milho é muito importante Qual é o cenário atual pra o produtor? Excelente pergunta Nós não queremos ter essa seta chá de chorões, né? E eu sempre digo Reclamar de calor no verão e de frio no inverno Não dá, né? Agora, o que aconteceu? Nós temos os nossos silos de silagem de milho Que tu mencionavas Abaixo do que teria que estar Todo mundo fez metade, 60% E uns menos que a metade Então queríamos usar As nossas pastagens de inverno Pra suplementar, otimizar ao máximo essas pastagens Mas como entrou o inverno um tanto quanto seco E depois tivemos 30 dias com temperatura zero ou menos Essas pastagens atrasaram Então atrasou um corte de pré-secado Ou 3, 4 pastoreios naturais E com isso nós tivemos que continuar usando aquela silagem Que já é pouco Então sim, estamos com dificuldade na produção de alimento E armazenamento de alimento Por 3 anos de clima instável No nosso estado e na região Isso reflete no preço, né Marcos? Uma curiosidade pra gente encerrar Eu sei que tu fala do holandês Mas está totalmente ligado Às outras raças também Tem o girolando Que é a mistura com o holandês e do gir Tem o gir, tem o gérsei Pra pessoa que consome o leite Qual é a diferença E pro criador Como ele define Qual ele leva pra sua produção Sim, certamente sou suspeito Seu presidente holandês Mas hoje Hoje o consumidor Que nos assiste Ele tem que entender o seguinte O leite Ele tem que ter qualidade Não importa de onde ele veio Ele tem que atingir Os níveis necessários De gordura Proteína Célula somática Unidade formadora de colônia E o leite hoje É o produto agropecuário Mais bem fiscalizado Porque não sai Do tambor lá Independente da raça Não sai Sem tirar uma medida Se tiver em desacordo Ele é descartado O leite tem Amostra diária De qualidade Não é por amostragem É todos Todos os dias É feito Então o leite Ele tem que atingir Parâmetros De leite Então Tem que ter qualidade Pra poder ir pro mercado Te agradeço muito Marcos Lembrando que A maior parte do leite Do Rio Grande do Sul É produzido Pelas pequenas famílias E foi lançado Aqui na Expo Inter Um prêmio Referência leiteira Que é da Secretaria De Agricultura do Estado Da EMATER E também do Sindicato Das Indústrias De Laticínios Do Rio Grande do Sul Neste primeiro ano Vão ser avaliados Os indicadores De tambos gaúchos Do período De outubro De 2021 A junho De 2022 Em três categorias Produtividade Da terra Qualidade do leite E grau De competitividade Para participar Os produtores interessados Precisam se inscrever Junto aos escritórios Municipais Da EMATER Até o dia 30 de setembro E agora Você fica com a previsão Do tempo Para todo o Estado Na maior parte Das áreas Do território gaúcho O céu parcialmente Nublado Nesta quinta-feira Ele fica mais Encoberto No centro do Estado A instabilidade Permanece no sul E na serra As temperaturas Caem um pouco Na região metropolitana Ventos de intensidade Moderada Em Porto Alegre Mínima de 14 Máxima de 22 graus Variação de 7 para 13 No município De São José dos Ausentes Em Esteio Os termômetros Vão dos 14 Aos 21 graus O melhor Da Expo Inter Meu nome é Manuela Reis Eu monto Cavalo Árabe De Amazônia E o melhor Para mim Da Expo Inter É As animais As competição Com cavalos As competição Com as vacas Com as ovelhas Eu gosto bastante Meu nome é Dauto Senair Álvaro Rodrigues Eu sou proprietário Da Celaria Ginetes do Brasil A gente está aí No sexto ano Consecutivo Expondo Só que a gente Teve um intervalinho Da pandemia Que o ano passado Não teve A Expo Inter está ótima O expositor Que veio Não se arrependeu E a gente A gente convida O pessoal A vir Final de semana No nosso último Final de semana Da Expo Inter Tá pessoal Pode vir Que vocês não Vão se arrepender Pois as estrelas Da festa Ainda antes Do final de semana Amanhã Vão estar todas Lá na pista central Perfiladas Destilando As suas rosetas Os maiores Os mais pesados Os mais bonitos Nos grandes Mas também Nos pequenos As rosetas Já estão Nas gaiolas De passarinhos Galos E galinhas Coelhos De todos os tamanhos E pelagens Entre outros Pequenos animais Que tem um pavilhão Todo destinado A eles As premiações Ajudam nas vendas E no trabalho De busca De qualidade Dos produtores A gente recebe Compradores De todo o estado Todo o Brasil E isso Para nós É uma oportunidade De venda E também Porque nós Que somos amantes Da agricultura Criadores Na verdade A gente Mantém Somos mantendores Das raças puras Foram mais De 850 inscritos Entre os pequenos animais E alguns Não voltam Para as propriedades Para os coelhinhos Tem até caixinha Especial Para o transporte E o criador Garante que é fácil Cuidar Por exemplo Tem uma gaiolinha Por exemplo Como esta Ele vem em potinho De barro De água De ração É uma vez Por dia Que tu precisa Pôr uma aguinha Uma raçãozinha Para o coelhinho Já é o suficiente Ele fica bem Fica bem tranquilo E os novos donos Na maioria Estão iniciando A carreira Como criadores De animais As crianças Como o Levi De um ano E quatro meses Adoram o pavilhão E carregam os pais Ele adora Ele ama os bichinhos É apaixonado Por cavalo Por passarinho Então a gente Traz para ver eles Feliz Falando nos pequenos Mas também Pessoas de grandes talentos Está aqui com a gente A amazona A pequena Maria Laura Kine De sete anos Junto com a mãe dela Ana Paula Ela que não está aqui Visitando a Expo Inter não Viu? Ela está aqui Para competir Não é isso? Me conta O que você já fez Aqui nessa mesma pista Aqui atrás de mim Já fiz os três tambor E hoje à tarde Tem mais prova? Tenho as seis balizas Que eu vou fazer Com meu cavalo e água Me conta Como é que isso tudo começou Você tinha três anos Por que escolher um cavalo Árabe E não um pônei Por exemplo? Porque os pônei Era muito baixinho Não quer saber de bicho pequeno Mãe Me conta Como é que essa pequena Foi parar num grande cavalo Então Ela desde sempre Gostou de desafios na vida E aí escolheu um cavalo alto Para seguir os desafios Dessa jornada E como é que está sendo Como é que tu faz Seu treinamento Me conta Porque as provas Dela Ela vai contar para a gente É a do tambor E também a da baliza A baliza é a que acontece hoje Como é que funciona Para fazer o treinamento Funciona Montando no cavalo Eu Eu sempre faço Lá os três tambores E as seis balizas E também faço Galope Trote E Passo Ela tem professor Mãe? Como é que é? Para se dar bem Nas provas Sim Ela tem duas professoras Que é a Laura Camargo E a Fernanda Prates Lá do centro referencial Centro Equestre E essas provas São provas Que ok Ela faz individualmente Mas tem um risco Afinal de contas Ela é bem pequena ainda Como é que se certifica Porque a gente Não explicou ainda Mas existem as provas Kids São as provas direcionadas Para os mais jovens Mas ela é sempre Uma das mais Das mais novinhas Isso Na realidade É a mesma prova De profissionais De cavalos novos De jovens Porém Na categoria Quando ela passa Passa só os pequenos Mas é a mesma prova Dos adultos E aí O tempo é medido De igual para igual Na mesma faixa etária De idade Mas eu vi Na prova do final de semana Ela que tem sete anos Eu vi o rapaz Tratando ela com deferência Ela é uma das menores? Na realidade Todos eles estão Nessa mesma faixa etária De seis, sete anos Qual é a importância Da gente estar Incentivando Esse contato com os animais E com as provas Desde cedo? É incentivar o esporte Eu acho que é o futuro Aí das crianças Eu acho que A gente gosta Eu e o pai dela Gostamos muito Desse contato Com a natureza De saber Que não é só Um cavalo bonito Ela quando vai Para a aula Ela ensina o cavalo Ajuda né A ensiliar o cavalo A escovada A banho Ela vê o que ele come Então todos esses cuidados Para entender né Que não é só um cavalo bonito E eu posso fazer o que eu quiser Com ele Então a gente mostra Para eles Essa importância De respeitar E no esporte Essa importância De entender né Que não depende Só dela Tem toda uma ligação Também entre ela E o animal E o respeito Ela precisa respeitar O tempo do animal Também Assim como ele Formando um conjunto Respeito o tempo dela Maria Clara Agora vai ter Um monte de gente Que está te assistindo Na TV Para torcer por ti Hein Maria Laura Tem um monte de gente Tem uma pessoa Que vai vir me ver Hoje Que se chama Henrique É mesmo? Um amigo? Sim Então tá Com o Henrique E com todos os telespectadores Da TV A gente fica na Na torcida tá? A gente se despede Por aqui por hoje Mais informações Dos espaços de jornalismo Da FM Cultura E também no Redação TV No final da tarde Às seis e meia Nós voltamos aqui Da Expo Inter Amanhã nesse horário Até lá Tchau Tchau